E aí galera, já estamos aqui no mapa do Cáucaso, executando a mesma missão, com o mesmo alvo, o mesmo JTAC, só troquei de cenário, eu queria ver como o óculos de visão notura se comporta nesse terreno aqui, como vocês podem ter visto lá no mapa do Golfo Pérsico, você não enxerga porra nenhuma, eu acredito que isso é evolução de gráfico, se você acessar o meu canal, você vai ver com os primeiros vídeos que eu fiz sobre esse sistema, dá para você ver de boa de longe, mas como é que é o negócio, os gráficos vão evoluindo e eles vão deixando mais próximo da realidade, acredito eu, mas acredite se você quiser, bora lá, vamos testar aqui de novo, beleza, só de ligar essas luzes aqui, chip mais H, cadê o JTAC? Responde amigão! Deixa eu só ligar o piloto automático aqui, para facilitar nossa vida, F1, IR point, 3, 4, 8, 8, 9, 6, 6, 6, 2, partida de infeiação. Aqui, você olha aqui com o óculos de visão noturna, com o cantinho do HOI, e você olha o visor Vamos correr aqui, porque nós já estão perto... 9 linhas, canhão Qualidade 4K 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 1K 4K 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 5K 5K 6K 6K 7K 8K 8K 7K 8K 8K 9K 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 10K 9K 9K 11K 0 Gonna 10K 10K 11K 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 9K 2K 10K 10K 11K 12K Desculpa ai pessoal, deixa eu repetir aqui. Vamos ver se dá tempo, não vai dar tempo não. Ah, agora eu já vi. Pronto, pronto, ponto. Quase que eu perdi o vídeo. Valeu, to indo, to indo, to indo. É aqui mesmo, vamos descer ali, ali o alvo ali, mais claro impossível, só uma rajadinha. Peguei. Olha o fogo lá atrás. Ixi, não dá para enxergar nada aqui também. Dá para ver lá? Qualidade 4K. Descesso hoje, ADC no sistema IR Point. A parte do vídeo eu fiz lá no Golfo Pérsico e a outra aqui no Cáucasus. Eu lembro que se vocês acessarem meu canal, vocês vão ver que eu acho que dá para ver melhor nos vídeos anteriores. Mas a ideia do sistema Sparko é isso mesmo. O JTAC aponta um laser no terreno até o alvo. Como eu estava explicando, o Shadow Prey não está gravando o ícone do meu mouse e não sei porquê. Como eu não tenho certeza que você está gravando aqui, eu vou saber quando eu editar o vídeo. Os 10 vídeos anteriores a esse, nenhum ele gravou, eu não sei porquê. Já troquei o drive, zerei o drive e nada. Ele aqui no meio da tela do visual, o JTAC, bem no meizinho ali. E ali no meio de novo do óculos, nossa vítima. É isso aí pessoal, DCS World ADC com qualidade 4K no sistema IR Point. Valeu, fui!